Eu sou Daniela Migliari e eu atuo na Doutrina Espírita desde 2010. Eu tive uma impulsão na Doutrina bastante intensa em função da inclusão da mediunidade e fui estudar, fui buscar mesmo as orientações do Consolador. E foi realmente um movimento de muito empoderamento no sentido de autoresponsabilidade, da gente deixar tanto de ficar esperando de fora a salvação, quanto da gente ficar projetando para fora as nossas culpas, a gente trazer para o nosso centro essa responsabilidade e assim a gente retoma o nosso poder de ação. A gente deixa de reagir tanto e passa a agir mais. E claro, tendo como guia, como farol, o Evangelho de Jesus, com essa interpretação, dessa abertura para o mundo espiritual, com a terceira revelação que é o Espiritismo. Então, me trouxe muita paz esse estudo. A prática mediúnica me trouxe muito equilíbrio emocional, conforme eu fui entendendo o que se passava comigo, conforme eu fui estudando e me alinhando a essas energias boas que envolvem o centro espírita. Você está dentro desse ambiente de estudo, já existe todo um movimento muito favorável ao equilíbrio. Então, conforme eu fui vivendo isso, eu fui colhendo também alguns frutos muito interessantes para a minha vida familiar, para a minha vida em sociedade, para aquela temperança, porque a gente está todo mundo aqui. Estamos aqui na Terra, a gente está no trânsito, a gente está pagando conta. No meu caso, eu sou casada e tenho filhos. Então, tudo isso demanda da gente muito burilamento da nossa alma, do nosso espírito, por meio dessas faíscas do convívio. Então, sempre que vem uma faísca e ela vai continuamente vir, porque só o imperfeito evolui, a gente está caminhando. Então, quando vem, a gente recorre ao Evangelho, a gente recorre a esses recursos, palestra. O Evangelho lá, que eu sinto que é uma atividade que eu diria que é a mais importante, né? Porque o principal centro espírita é o centro espírita do lá. Então, assim, eu tenho imensas alegrias no convívio com o Espiritismo. E depois de ter me formado na Comunhão Espírita de Brasília, lá eu atuo como médium psicofônica, atuo também como palestrante, atuo como dirigente da mocidade. E tenho essa imensa alegria de poder estar em Dublin, estar em Dublin atendendo um convite da Juliana, que gentilmente sabia da minha vinda à Europa para um curso e me convidou. E eu fiquei muito feliz de poder vir a Dublin e compartilhar um pouco dessa caminhada minha pessoal, em contato com o Espiritismo e em todas as bênçãos que isso trouxe para a minha vida, a leveza que isso trouxe para a minha vida. E eu fico feliz, né, nesse movimento estar ganhando espaço aqui. Fico feliz de também ver o movimento crescendo no Brasil. E eu sei que, assim, o caminho da autorresponsabilidade, eu sei a transformação que trouxe para mim. E a doutrina é, sobretudo, a gente se autorresponsabilizar e a gente entender que a gente é muito amado, que a misericórdia divina está presente o tempo inteiro e é um presente em nossas vidas. E ter um olhar que sabe reconhecer isso torna tudo muito mais tranquilo, mais colorido e mais leve, para que a gente possa viver o aprendizado com começo, meio e fim. A gente para de bater tanta cabeça e começa a... A perspectiva do Espiritismo, ela traz uma amplitude de visão. Ao invés de a gente ver ali por um buraquinho, a gente amplia, a gente sabe que o que a gente está passando não é uma injustiça, que aquilo é algo bom para a gente. Se a gente tiver a temperança para ver, né, para ver com esse olhar mais amplo. Então, assim, eu estou muito feliz com essa oportunidade e espero que seja um momento de troca muito interessante para todos nós. Obrigado, Dani. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto